Deixei minha terra Já faz alguns anos reparte levando muita esperança Muitas fantasias mantinho embalada Minha alma ingênua de uma criança Para mim o mundo era todo pranto Só existe amor em cada coração Fui surpreendido com a realidade Quando descobri que tudo era ilusão Em minha aventura encontrei barreiras E fui combatido com muita frequência Pelos fracassados que sentem invejas Dos bem-sucedidos pela concorrência Conheci o homem e toda a sua essência Com sua tendência pra fazer o mal Às vezes trocando o seu semelhante Pelo interesse individual E o homem simples sendo explorado E a natureza sendo destruída E o nosso verde desaparecendo E a água do mar sendo coluída E o egoísmo falando mais alto E o bom senso sendo superado Homem incapaz ficar poderoso E o homem honesto sendo condenado Ainda existe além da maldade Solidariedade e compreensão Se alguns homens maus me atiraram pedras Outros bons amigos me deram as mãos Se eu partacei eu fui vitorioso Isso não me impede de sermos iguais A todos os homens da paz e da terra Eu declaro guerra de amor e paz A todos os homens da paz A todos os homens da paz E até a próxima